Muito bom! Se tudo tem seu tempo, nosso chico Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vir Que era amor pra vida inteira Eu te amo Minha vida sem você Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Obrigada, amo vocês Se tudo tem seu tempo, nosso chico Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vir É... Já botão! Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Eu te amo Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo 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 Eu te amo